Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. A vida, a jornada, o percurso, a trilha, as veredas desta caminhada que passamos por aqui, que é uma temporada, é uma chuva, é algo passageiro, transitório, momentâneo. O que nós passamos aqui, a vida pode proporcionar desafios, mas esses desafios até chegam ao ponto de fazer você desanimar. São inúmeros os motivos que vão fazer você desistir, fazer você retroceder e abandonar. Mas Deus te dá inúmeros motivos para continuar, para perseverar, para insistir. Mesmo que aos olhos humanos pareça impossível, mesmo que pela concepção humana pareça inalcançável, mesmo que pela lógica humana pareça ser inconcebível. Mas mesmo assim, lute. Lute. Seja qual for o aspecto da sua vida, seja qual for a faceta da sua vida, lute, não desista, nem que saia o suor venha a se tornar sangue, como Cristo, né? Ali angustiado, ali a ponto já de se aproximando da crucificação. Mas e naquele momento de angústia, Senhor, passa de mim este cálice. Mas ele recobra ali as coisas, perseverando, insistindo, mas seja feita a tua vontade. Da mesma forma você, persevera, insista, não desanime. Tem uma frase interessante. Até a salvação, você tem que perseverar. Nos diz lá em Mateus 24, verso 12, verso 13. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será sal. Perseverança, insistência, persistência. Me faz lembrar uma frase de Martin Luther King, reverendo norte-americano, que diz o seguinte, olha, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Deus te abençoe, se inscreva no canal Rodolfo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho, junho de 2023. Lembre-se, Jesus está lutando. Prepare-te.